Investir é cultivar o amor, se vestir é ativar Resistir é aturar o amor, insistir é saturar Aderir é estar com seu amor, adorar até superstar Aplaudir até sentindo dor é amar Quem puder viver um grande amor, verá Consentir é educar o amor, seduzir é cutucar Amar é conjugar o amor, não amei é enxugar Avançar é conquistar o amor, avançar é conquistar o amor Quem estiver atrás de um grande amor, achou Investir é cultivar o amor, se vestir é ativar Resistir é ativar o amor, resistir é ativar Resistir é apurar o amor, insistir é saturar Aderir é estar com seu amor, adorar é superstar Aplaudir até sentindo dor é amar Quem puder viver um grande amor, quem puder viver um grande amor, verá Quem puder viver um grande amor, verá Consentir é educar o amor, seduzir é cutucar Amar é curar o amor, não amei é enxugar Avançar é conquistar o amor, avançar é conquistar o amor Quem puder viver um grande amor, quem puder viver um grande amor, achou Avançar é conquistar o amor, amassar é conquistar o amor, avançar é conquistar o amor, amassar 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 é conquistar o amor, am Achou!